Uma vitória importante, o Mundo da Bola fez 10 gols contra 4 do Rico Puente, conquistou um saldo importante de gols aí pra vocês que seguem na cola dos líderes, é isso mesmo né Cris? Isso, primeiramente boa tarde né, é isso mesmo, como você falou, foi uma vitória importante, primeiramente agradecer a Deus os atletas por ter assimilado bem né, o que a gente queria e conseguimos impor o nosso futebol né, depois no começo tivemos erros aí, tivemos que sair atletas pra cá, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter... Pessoalmente falando, como é receber um presente, uma vitória, uma goleada aí de aniversário Cris? Pô cara, é uma sensação muito grande, muito boa, uma felicidade enorme, hoje o jogo caiu bem no dia do meu aniversário né, completando 33 anos e pra mim cara, uma felicidade enorme aí, os jogadores estão correndo, se doados, se dedicando e para analisar no final aí com esse... Com essa vitória, cantando parabéns, pra dar uma felicidade que não tem igual, não tem preço, só tenho a agradecer a Deus e os atletas. E os parabéns também Cris. Obrigado, Deus abençoe. E uma goleada com a marca do artilheiro, Bruno, fazendo vários gols e cada vez mais se destacando aí na artilharia do campeonato da Liga de Futebol de 7, como que é pra você aí, tá sempre na área, preparado pra tocar pra rede, Bruno? A gente tá trabalhando firme, né, hoje não foi um jogo que a gente tava muito ligado, a gente começou mal, o mais difícil de achar, o nível de concentração do time tá muito alto, é um focado pro campeonato e cada jogo a gente tá melhorando mais. E ainda assim você acabou desperdiçando duas cobranças de shootout, né, como que é a questão ali da frieza no momento, como que é? A gente faltou um pouco de concentração, eu parti, o leão pegou, aí voltou, eu rejuízo, mas sorte que eu consegui ficar com a cabeça no lugar e conseguir voltar ao jogo. Tá certo, gente, meus parabéns aí e sucesso pra vocês. Obrigado. Valeu, Bruno, valeu, Cris. Valeu.